E voltamos com mais The Banner Saga. Vamos lá, continuar. Sua visão fica turva, como se estivesse debaixo d'água. As memórias vão como corvos agitados antes de serem capturados. Com grande esforço você se lembra de quem é, Juno. Você também percebe que uma serpente colossal está falando com você. Sua única certeza é que ela morreu há algum tempo. E está prestes a acontecer de novo. Aquela torre lá. Maluco? A serpente tacou o Hadouken na gente? Frustrante. Você dificilmente entende a serpente. Ela fala uma linguagem que remonta a memórias ancestrais de palavras que aprendeu há muitos anos. Se você não vai morrer, acho que podemos falar. Quem é você? Meu nome é Juno? Você é um Juno? Não significa nada para mim. Talvez eu tenha feito a pergunta errada. O que é você? Qual o seu objetivo? Eu sou uma Mander. Mander? Ah, Valka. Agora o cenário está se formando. Você não me conhece, Valka. Apesar de sua memória permanecer confusa, você tem certeza que não sabe nada sobre uma enorme serpente. O que dizem suas profecias? Os deuses deram uma profecia a você? Fortuna? Destino? Não existe uma criança para me matar com uma espada mágica? Não existem estrelas no céu anunciando este desastre? Você realmente não sabe? Eu saberei se você me contar. A profecia fala por si, que assim seja. Agora ouça cuidadosamente. Eu darei uma profecia a você. Eu sou o final. Você entendeu? Esse mundo e essa tapeçaria. Vou destruir ambos. É o meu objetivo. Mas eu não posso. Em vez disso, vem uma muralha de noite para consumir seu mundo miserável. Muralha da noite? Os dreads? Dreads? Homens de pedra caminhando ao longo de uma grande ponte? Não. É a escuridão. A clava de ovo que ficou preta. A clara de ovo que ficou preta. Eu devo destruir a tapeçaria. Não testemunhar de braços cruzados o anoitecer e cobrir essa rocha. Não estou completo. Um verme rastejando por um campo de excremento. Por sua causa. Quem é você para pegar meu destino? O que é você? Devolvo o que é meu. Essa era a mulher que estava junto com o cara na torre? Ela está sozinha. Avent. Juno, você está viva? Você está viva? Como? Onde você está? Calma, onde eu estou? Dormindo, eu presumo. Ou inconsciente. Estou em Ridgehorn, eu acho. Uma serpente estava tentando me matar e agora estou falando com você. O tempo está seguindo de forma estranha. Perdi algumas memórias. Mas eu encontrei você. Por um curto período de tempo, pelo menos. A serpente disse algo sobre uma grande ponte. Então, tentei adivinhar. Veio atrás de você. Nós o vimos em Aenathoth. Você está bem? Depois que conversamos, ele tentou me transformar em cinzas. Vou ficar surpreso se essa for a última vez em que o veremos. Se quiser, ele pode destruir a terra ou esmagar as cidades. O que nós podemos fazer? Isso fica pior. Uma profecia dos deuses que eu nunca ouvi antes. Ainda existem profecias por aí? Foi incerto. Parecia que essa serpente queria engolir o mundo. Em vez disso, algum tipo de escuridão ou vazio está vindo do norte. Destrói tudo o que toca. Isso explicaria por que os dreads estão caminhando sobre nós como campis em formigueiro. Ei, Vind, você corre perigo? Você poderia dizer isso. Belovedre está aqui. Os Vars estão mantendo eles afastados. Mas penso que... Penso eu que não por muito mais tempo. De todos os sanders, por que o imortal? Belovedre, isso é um azar. Eu teria trazido você até mim, mas... Vamos ter que fazer isso da maneira difícil. Ouça atentamente. Voltarei a Strand e encontrarei passagem pelo Rio Vermelho. Você deve sair de Ennatov e encontrar comigo em Siglohom. Juno, nunca conseguiremos chegar em Siglohom. Belovedre está prestes a nos ultrapassar. Os Vars não ouvem nada do que eu... Encontre um jeito. Faça o que for necessário. Até chegar a Siglohom, não serei capaz de entrar novamente em contato com você. Vá. E Eivind? Sim. Eu te amo. Rolou. Rolou. É um casal? Só um casal. Você passou muito tempo junto dele desde que ele desmaiou. Apenas de olho nele. Ele não é assim, pai. Ele salvou o Iver. Ele pode salvar todos nós. Ele consegue nos ouvir? Ele se moveu. Quanto tempo eu estive? Você esteve inconsciente durante uns dias. Como você se sente? Juno, ela está viva. Tenho que encontrar com ela em Siglohom. Calma, mais devagar. Quem é Juno? Ela é minha mentora. No conselho dos Menders, ela me comunicou. De que modo contatou você? Ela não é como a maioria dos Menders. O que aconteceu aqui desde que eu desmaiei? Os Vals estão segurando os Dreads com muita dificuldade. Beloved desapareceu. Ivar está inconsciente. Jorundin via Hakon, Ludin e várias centenas de Vals em direção a Arberheim. Não sei quanto tempo vamos aguentar por aqui. Hulk, preciso de sua ajuda. Me leve para Siglohom. Juno irá encontrar conosco lá. Siglohom deve estar há pelo menos uma semana. E simplesmente abandonar a Einarthoff. Talvez, ou não. Eu mesmo podia destruir essa maldita ponte. Isso iria atrasar a ameaça iminente. Mas Jorundin nunca iria concordar com isso. Preciso entender algumas coisas aí, Vind. Por que o rei dos Vals não destrói a ponte? Mesmo eu não consigo entender completamente. A última vez que mencionei isso, ele enfim percebeu. Ele deixará a cidade e o resto do mundo cair antes daquela maldita ponte. Como iria destruir a ponte sozinho? Não vou conseguir sozinho. Posso fazer a ponte explodir, mas ela não foi feita para cair. Irei precisar de tempo e concentração. É por isso que preciso de sua ajuda. E os Vals irão tentar me deter. Isso pode querer dizer manter tanto os Dredges como os Vals afastados. O que fazemos em relação a Bellaware? Eu não consigo parar ele, mas acho que Juno consegue. É por isso que precisamos ir. Podemos simplesmente partir. E deixar os Vals morrerem para termos uma vantagem? Essa não é minha primeira escolha. Fiz tudo o que podia fazer sozinho. Você considera suas opções. O que está acontecendo aqui? Aquela serpente, Bellaware? Escute, eu sei que as coisas estão... É uma longa história. O quanto você sabe? Nós éramos de uma pequena vila na floresta. Serei breve. Você sabe como os homens e os Vals foram criados? A Loon Mother e outros deuses. Na primeira grande guerra, os exércitos de homens e Vals se odiavam mutualmente, lutando implacavelmente por terras e domínio. Então um dos deuses criou os Dread. E a menos que homens e Vals colocassem suas diferenças de lado, eles ameaçariam destruir ambas as raças. Eles fizeram isso. Eles terminaram com a guerra. Empurraram os Dreads para o norte e formaram uma aliança que dura desde então. A segunda grande guerra começou várias gerações mais tarde. Os Dreads reuniram suas forças, derrotaram os Vals que guardavam as fronteiras e destruíram acampamentos desprevenidos ao longo do mundo todo. Eles eram liderados pelos Sunders, poderosos guerreiros Dreads e Tesselões, como Bellaware. Ele estava presente na segunda grande guerra. A humanidade estava à beira da extinção quando o círculo interno de Menders atacou e finalmente enviou os Sunders e os Dreads para as profundezas. A maioria dos Dreads não voltou até agora, quer dizer, por enquanto. Esses Menders são chamados de Valka. Juno não estava lá, mas ela é da mesma linhagem de sangue que eles. Então outra grande guerra começou. É foda. Seria incrível se eu não achasse que o mundo está acabando. A lenda está se tornando real, bem diante dos nossos olhos. E a serpente? Isso é outra história. Eu... Não existe nada escrito sobre isso nas bibliotecas dos Menders. Deve ter algo a ver com o retorno dos Dreads. Provavelmente. Você considera suas opções. Preciso de um tempo para pensar sobre isso. Eu compreendo. Seja rápido, Hulk. Deve haver alguma forma de... Não acredito que os Vals seriam tão teimosos. Fale você com o Jorundi. Ele está no grande salão. Talvez você tenha mais sorte. Ou talvez ele coloque sua cabeça em um espigão. Hulk, detesto colocar tudo isso sobre seus ombros. Mas tem alguns amigos aqui. Então chegue logo a uma decisão. De qualquer maneira, não podemos ficar. Temos que chegar a Sigrun. Temos que chegar a Sigrun. Ju não saberá o que fazer. Eu não vou derrubar a ponte. A não ser que seja estritamente necessário, cara. Parando para pensar na ponte. Eu só vou derrubar essa ponte se for uma coisa estritamente necessária. Uma coisa que... Uma coisa que se eu não fizer... A gente não consegue avançar. Coisas do tipo, sabe? E eu não tenho ponto para eu botar nos bonequinhos aqui. O nosso querido... O nosso querido... Ivern está ferido. O Fasol está ferido também. Tem uns gigantes feridos. Mas tudo bem. Mercado. Destruir a ponte. Cara, não. Não, espera aí. Eu tenho a opção de destruir a ponte. Eu não vou destruir a ponte. Eu não vou fazer isso. Eu vou... Tem como sair? Tem como ir embora? Eu tenho como tomar a decisão. Deixa eu vir aqui no grande salão. Você irá fazer como eu mandar? Não estou aqui para discutir. Só estou te dizendo que estamos morrendo aos montes a cada dia que passa. Você deixou nossos melhores guerreiros com o Hakon. Quanto tempo espera que duremos? Você pediu essa liderança. Fasol, não os deixe passar a ponte. Fasol se despede quando você se aproxima. Não foi muito oportuno, você pensa. Obrigado pela audiência. Esqueci seu nome. Hulk. Hulk, como está a Invar? Ele vai sobreviver? Acho que sim. Se me lembro bem, Invar não te contou porque ele enfrentou o Bellowed. Estou certo? Olha, estou interessado em ouvir. Invar enfrentou o Sandi quando era jovem, durante as grandes guerras. E ele venceu essa luta. Só os Menders fizeram isso. Ele nos provou que é muito forte. Talvez ele tenha pensado em fazer isso de novo. Ivar matou o Sandi? Como ele acabou em Skog? Você vai ter que descobrir isso sobre ele sozinho. Eu não sei. Ele desapareceu quando o último rei tentou nomear ele Kendry. Você pensa que Jorundi não estaria agora no trono se isso tivesse acontecido. Caralho, o Ivar deveria estar nesse trono aí. Mas por que você está aqui, Hulk? Seja breve. Olha. A ponte precisa ser destruída. Ah, você tem as respostas. Fantástico. Vem aqui e assuma o trono. Todos os homens que conheci pensam que ele poderia enfrentar os deuses se estivesse no comando. Tenho mais de 400 anos e ainda tenho muito a aprender. Você é uma criança, um menino. E no entanto pensa que sabe tudo. Escute, humano. Essa história não é sobre você. Se você saltar dessa ponte hoje, o mundo não vai mudar. Agora, ou ajude Fassol na Reconquista, ou deixe minha cidade. Não dou a mínima para qual for a sua decisão. Guardas são rápidos em retirar você do salão. Você não resiste. Cara, ele não vai ceder. Eu tenho a opção de lutar na ponte, ó. Fight on the Bridge. Será que seria a decisão correta? Lutar ao lado dos VAR? Vamos lutar. Porradaria. Na frente de combate estão alinhadas fileiras de VAR esperando sua vez. Enquanto os guerreiros combatem os dreads na ponte, em uma agitação interminável de corpos e sangue, Fassol chama sua atenção ao dar as ordens. Você está perdido, humano, ele pergunta. Se oferecer para ajudar. É justo, admite Fassol. Não vou discutir sobre colocar você na ponte, ele diz. Mas se você conseguir trabalhar com uma agulha, nós temos muitos feridos aqui. Vamos combater na ponte. Fassol te acena com a cabeça e coloca você em linha com os outros. Não seja um herói, resmunga ele. Mate alguns e volte vivo. Um pequeno sentimento de terror começa a aparecer enquanto você espera para entrar em combate. Mas por fim, você fica frente a frente com fileiras repletas de dreads. Cacete! Vamos lá. Eu não vou levar o Eggio. Esse Mander vai com a gente. Ela vai, a filha arqueira. Eu vou upar essa mulher. Não temos escolha. Vamos upar essa mulher aqui que a gente não tem espolha. Deixa eu ver. Quebrar armadura. Eu acho que quebrar armadura é melhor. Quebrar armadura e força. Perfeito. Não temos mais ponto para colocar. Bom, temos um gigante. Temos um irmão aqui. Temos dois arqueiros. Um Mander. Eu acho que dá para ir. Está faltando... Ah, o Fassol pode vir com a gente, né? 19 de armadura. Eu vou levar esse cara aqui e o Fassol fica. Depois eu levo ele. Ou eu levo... Esse cara é muito forte. Ele tem que ficar. Vamos lá. Tomara que dê tudo certo. Ok. Um roxo. Um daqui. Nós temos que destruir os inimigos. 11. 13. 9. Olha, são fracos, não são? Parece que os inimigos são fracos, galera. Vamos lá. Aqui na frente eu não sei se é uma boa ideia. Vamos ficar aqui. Esse cara anda até aqui. Esse cara bate aqui. Esse cara vem aqui. Vamos vir para cá. Esse Mander aqui é capaz de dar dano em vários inimigos. No episódio passado, eu tinha dado mole com ele. Eu não sabia que ele dava dano em todos os inimigos. Eu vou ficar aqui. Lembrando, o grandão aqui vai morrer se a gente não fizer algo, né? Vamos lá, mulher. Vamos usar a flecha aqui no chão para fazer ele andar. Ele vai ter que dar a volta ou ele vai chegar aqui, né? Olha, eu posso vir aqui com esse cara e bater. Não posso tirar toda a armadura do cara. Mas é que ele lá vai bater em mim. Se esse cara vir aqui, eu vou apanhar. Se esse cara vir aqui, eu vou apanhar. Eu tenho 10 de armadura. Ele tem 11 de dano. Vamos para cá. Eu posso vir aqui e bater. Vamos vir aqui. Vamos tirar a armadura desse cara aqui. Vamos lá. Vamos primeiro bater nesses daqui que são de longo alcance. Porque eles são um problema grave para a gente. Ter esses inimigos aqui lutando com a gente é foda. Ok. Tirou a armadura do velho aqui. Esse cara aqui vai andar. Esse cara aqui já anda. Eu queria poder acertar os dois. Será que eu consigo? Eu estou com medo de morrer para o roxo ali. Eu posso recuperar a armadura do velho. Mas não sei se vale a pena. Acho que vale a pena. Vamos lá. Pronto. Recupera a armadura desse velho aqui. Olha lá. Perdeu vida passando por cima aqui. E parou. Ele parou de andar. Olha a impressão minha. Quando ele perdeu vida. Vamos tirar a vida desses caras aqui. É a melhor coisa que a gente faz. Tirar a armadura, no caso. Essa mulher aqui. Não dá para atirar ali. Talvez fosse bom eu ir ali atirar. Mas não vale a pena. Esse cara anda até aqui. Vamos para cá com ela. Vamos atirar com a flecha aqui. A flecha dá dano direto na vida. Caralho. Acertou o cara aqui atrás. Porra. Está de sacanagem comigo. Está de sacanagem comigo. Acertou o cara aqui na... Na meiuca aqui. Deixa eu vir aqui. Agora eu venho aqui. Toma. Não. Ah, bateu no cara aqui. Perfeito. Pensei que ele ia acertar o outro cara ali. 4, 3... Eu acho que vale a pena bater nesses inimigos aqui, galera. Eles ficam sem dano se eu tirar a vida deles. Tomou a flechada. Esse aqui com 10 de HP vai ficar bem fraco com essas flechadas aqui. O próximo a atacar é o do fundão lá. Dá para acertar esse cara aqui. Ué. Eu acho que é arriscado tentar acertar mais de um inimigo com esse raio, né? É bem arriscado tentar acertar esses inimigos com o raio aqui. Deixa eu vir para cá. Vou mirar aqui. Se eu mirar errado... Se eu mirar o raio errado, eu vou acertar todo mundo que está do lado, os amiguinhos. A menina vem para cá. Está todo mundo atacando antes de mim. Eu nunca ataco. É bizarro. Deixa eu ver. Quem vai atacar agora? Vou tirar a vida dele. Toma. Vai dar muito pouco dano agora. Hulk. Eu poderia vir para cá com o Hulk. Deixa eu ficar aqui que esse gigante não vai conseguir passar, eu acho. Vamos usar o especial aqui. Ó. Teve que bater no grandão ali no velho. É o seguinte. Para esse cara aqui não passar para cá... E bater em alguém, eu vou vir para cá. Vai tomar. Pronto. Estou conseguindo fazer aqui, cara. Vamos lá. Quem eu posso matar? Três. Três. Quem é o próximo que vai bater? É esse daqui, eu acho. Vamos lá, Mander. Três. O próximo que vai atacar é qual? É o de lá de trás. Esses são os primeiros que tem que morrer, eu acho, né? Vamos vir aqui. Tomara que não pegue no aliado também, né? Morreu. Não! Ah. Bateu no cara aqui. Pensei que ia bater na menina, cara. Nossa, eu ia ficar já. Vamos lá. Caralho. O roxão está batendo na gente, cara. Eles vão matar esse velho aqui no meio, eu acho. Vamos vir aqui com a Oddly. Talvez eu consiga tirar a vida desse cara aqui. Vamos lá. Um de vida. Vai dar dano nenhum. Boa. Vem pra cá, lorinho. Morre. Ah, matou o velho. A iniciativa de um afetou a iniciativa do outro, né? Quer dizer, não é bem assim, né? Mas ele tinha... Iniciativa suficiente pra... Ah, filha da puta. Caralho. Tá foda, né? O negócio de iniciativa aqui, hein? Ah... Não vai dar o dano suficiente aqui. Acho que eu vou ter que matar esse bicho aqui sem gastar... Sem gastar... Sem tentar acertar a armadura desgraçada, né? Eu vou ter que acertar a armadura porque eu não tenho escolha, mas... O certo seria tentar matar ele sem acertar a armadura. Deixa eu ver. Tem vida pra caramba aqui. É, não tem muito o que fazer não, cara. Não tem chance de acertar. Dois, cinco... Ó, vamos vir pra frente aqui. Vamos lá. Ah, morreu. Só caiu um personagem. A gente lutou bem, hein? A gente ganhou o Renal, que é... Reputação e lutou bem pra caramba. O velho ferido não tem problema, porque o Fassol vai ficar bem. Ah lá, reputação. Você tem a certeza que o combate está ficando mais violento e perigoso. Novamente, a próxima linha de Valsi junto ao combate. Quando você não quer arriscar mais. Volte amanhã se quiser mais. Diz Fassol. Você dorme pouco. A sugestão de Avid de destruir a ponte está constantemente em sua mente. Eu acho que eu vou lutar até onde não der mais, porque... Eu não vou ficar me indispondo com a questão da ponte. Mercado. Não dá pra descansar. Deixa eu vir aqui. Beleza. O velho está ferido aqui. Mas eu posso trazer o irmão do cara aqui pra lutar. Posso trazer até o Fassol pra lutar no lugar. Menos 3 de força. Acho que eu vou continuar trazendo esse velho aqui. Alguém pode upar de nível agora, né? Deixa eu ver. Eu acho que esse cara aqui é bom pra deletar inimigo, galera. Esse cara aqui pra deletar inimigo deve ser ótimo. Deixa eu ver... Mais armadura pra ele. E mais armadura pra ele. Porque como eu vou usar a habilidade de deletar inimigo, eu não preciso de muita defesa. Chance de crítico pra ele é melhor, porque ele vai bater várias vezes. Deixa eu ver... Talvez trazer o irmão dele. Precisa de um gigante, né? Eu acho que é bom trazer sempre um gigante. Vamos lá, vamos lutar na ponte. Eu ganhei... Puts, não tem como dormir. Vamos lá. Fight on the bridge. Você se aproxima da ponte. O que faz Fassol que está carregando um guerreiro morto sobre o seu ombro? Levantar a sobrancelha. Voltou para mais? Diz ele olhando para a ponte. Você consegue perceber que desde ontem eles perderam terreno na ponte. Qual é o plano? Você pergunta com preocupação. Apenas faça o que Jorundi ordena. Responde Fassol. E agora estamos matando todos os dreads naquela ponte. Por isso se junte a nós ou desapareça. Se não quer lutar, me ajude a retirar os corpos da ponte. Nossos guerreiros estão ficando sufocados por eles. Olha... Eu não vou ajudar a tirar corpo não. Vamos combater. Você sabe o que fazer. Diz Fassol enquanto você se prepara para outro combate perigoso. Você começa a se perguntar qual o objetivo de arriscar sua vida se não existe qualquer progresso. Vamos, porra. Viking, Valhalla. Quem eu vou trazer? Esse cara tem item. Armadura. Ruptura. Olha. Eu vou colocar isso aqui, ó. Escama Sagrada. Dá mais armadura e chama atenção. Mesmo que o cara esteja longe e não consiga... Talvez não funcione nele. Talvez ele não chame atenção de verdade. Tá. Acho que eles vão tudo no maguinho com esse item, né? Tem que tomar cuidado. Ok. Só tem um bicho de... Nossa. Tem dois bichos borradeiros aqui, galera. Vai ser difícil isso aqui, hein? Nossa. Como vai ser difícil isso aqui? Tem dois bichos ranged fracos. Nossa. Vai ser... Vai ser... Vai ser do cacete isso aqui. Vamos vir pra cá. Vem pra cá. Eu acho que esse cara aqui tem que estar do lado, né? Vamos botar do lado. Malucos, isso aqui vai ser do cacete. Vamos lá. Eu vou vir aqui. Eu vou dar um tiro nesse inimigo aqui. Pra ele ter, tipo, pouquíssimo dano. Eu vou dar cinco, depois eu vou dar quatro e ele vai morrer. Esse grandão aqui é o mais fraquinho deles. Como a gente vai lutar, eu não sei. Esse aqui anda até aqui. Esses inimigos aqui andam pouco. Então eu acho que eu posso causar um estrago na vida deles. Ei, droga. Mas tudo bem, vai. Ele vai andar direto na direção do maguinho. Eu vou causar um estrago, não. No HP do bicho aqui. Ele vai se ferrar bonito aqui. Vamos colocar isso aqui. Pra quem andar pra cima tomar dano. Vem esse personagem aqui pra cá. Quem vier pra cima dele vai pisar ali. Eu acho que eu deveria usar todo o dano que esse cara aqui tem pra bater. Eu tô pensando aqui. Esse cara vai tomar duas porradas e vai morrer, galera. Vamos ir pra cá. Pronto. Eu posso fazer esse personagem aqui atacar antes. Ah, não dá. Não deu. Eu vou guardar. Essa habilidade da bandeirinha faz isso. Ó. Empurrou, amigo. Trouxa. Burro. Ó. Esse cara pode andar pra cá e atacar. O de lá de trás... Nossa. O cara... O cara fermou a merda. Ele empurrou um aliado com essa habilidade. Um aliado que simplesmente não vai atacar. Ah lá. Ele não tem nem espaço pra andar agora, esse bicho. Esse dread. Esse cara pode vir pra cá, mas ele não pode me atacar aqui. Vamos vir aqui. Quem vai ser o próximo a atacar? Aquele ali. Então é naquele ali que a gente tem que tacar raio. Tirar o máximo de vida dele. Pronto. Ninguém aqui tem 18 de armadura. Mas tirar a vida daquele inimigo ali é a melhor coisa que a gente faz. Acho que é a decisão mais inteligente aqui. Vamos fazer um negócio aqui? Vamos mirar aqui com a menina. Pronto. Tira um de cada aqui. Opa, tomou. Ele perdeu uma vez ou é a impressão minha? Deixa eu ver isso aqui. Ah, isso atordou o inimigo, galera. Eu não sabia que isso atordoava o inimigo. Parando pra pensar, essa habilidade é ótima. Vamos jogar ela aqui. Se o inimigo andar, ele não vai atacar. Vamos lá, velho. Vamos lá, maluco. Doidão. Ó. Crítico. Maluco, deu crítico. Esse crítico é por causa do item, né? 10, 10. Eu acho que isso aqui dá tranquilo. Vamos tirar a armadura desse cara aqui. Não bate nela, não. Deixa eu ver. Dá pra tirar 4 de vida do cara ali do fundo. Esse cara vai dar pouco dano aqui, ó. 7, 10, 12. Esse cara vai dar pouco dano aqui. Eu acho que eu consegui empurrar aquele cara se eu der um ataque com 5 de força, né? Vamos ver. Eu empurro ele porque eu tenho um item que empurra. Esse cara aqui tem que morrer. Esse maluco aqui tem que morrer, galera. Se esse cara não morrer, a gente tá fudido. Vamos vir aqui. Vamos dar uma... Se ele chamar outro, fudeu. Opa. Ficou atordoado esse fudeu aqui. Atordoamento, ó. Tá salvando a gente aqui. Vamos vir aqui. Hum, não tem como fazer o que eu quero aqui. 7. Vai dar menos dano agora esse bicho. Ô, caralho. Matou o velho. Esse velho vai morrer. Pelo que eu tô vendo. O negócio é, tipo, impedir... 6. Olha. Eu acho que esse cara aqui mata aquele inimigo ali. Eu não preciso me preocupar tanto, não. Vamos bater aqui. Matou o velho aqui no meio. Ih, bateu no outro cara. Se fudeu. Hum, olha a merda, galera. Não vai acontecer o que eu esperava. Esse cara vai castar. Opa. 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 Conseguimos. Matamos ele durante o conjuramento da habilidade. Tá, esse velho vai continuar ferido, né? Não temos escolha aqui. Vamos dar mais um ataque de 5. Ele vai voar, esse bicho aqui. Cara, esse item de empurrar é fenomenal. Ó, agora o bicho vai... Cacete. Eu fiz merda, hein? Vamos ver. Deixa eu ver... Vamos tirar o dano desse verme aqui. Esse verme não vai poder dar dano na gente igual ele daria. Pronto. Só 4 agora. Aquele bicho ali castando vai fazer o que ele quiser, cara. Não tem o que fazer. Nem a Oddlyf, nem essa menina aqui podem fazer alguma coisa enquanto é isso. Deixa eu vir pra cá. Ele vai bater na Oddlyf. Pronto. Tiramos aqui as defesas dele. Ele vai dar muito menos dano agora. Aê, pronto. Vai chamar quem? Chamou mais um... Ah, chamou um pequenininho aqui. Não é forte, não. O bicho que ele chamou é fraco. Temos sorte. Esse bicho tem 7 de vida. Eu acho que eu posso usar isso aqui. Pronto. Cara, essa habilidade é incrível. A gente não tem um personagem que nem esse maluco aqui, Lourinho, quando a gente joga com os outros personagens, né? 4. Vamos ver aqui. Finaliza aqui. O cara atacou no turno que era pra ser o turno do outro personagem. Vamos lá. 90%. Não sei se vale a pena usar... Vamos bater, vai. Toma, cajadada. Aquele ali tá vindo, mas não tem mais força pra nada ele. Correu. Esse daqui eu vou ficar longe. Pelo menos por um tempo. A moça aqui, eu vou tacar a flecha aqui pra atordoar. Eu não sabia que essa flecha... Ficou atordoado, otário. Eu não sabia que essa flecha era tão boa, tá? Eu evitava usar essa flecha por não saber que ela era tão boa. Deixa eu ver. Vamos usar o especial de novo aqui. Isso enfraquece ele o suficiente. Cacete. Olha o dano que o bicho deu na gente, cara. Vamos lá. Vamos usar... Deixa eu ver. 3. Será que ele mata o Mender? Eu duvido que ele mata o Mender. Vamos ver. Vamos ter que finalizar esse bicho aqui. Não vai rolar. Deixar ele vivo é perigoso. Eles podem matar o... Matou. Caralho, não adiantou nada. Porra! O bicho ataca automaticamente... Depois que o aliado dele morre. Não consegui fazer absolutamente nada pra salvar o cara ali. O cara foi lá e matou o Mender. Toma. Vai lá, Viking. Mata ele, Viking. Toma. O Mender tá ferido junto do velho que já tava ferido. Boa, Mogun. Ferido. Eu espero que o Fassol participe da próxima luta. Porque esses caras tão tudo fodidos. Aê! Você tem a certeza que o combate tá ficando mais violento e perigoso? Vamos lá. Volte amanhã. Vamos lá. Dois dias ferido. Três dias ferido. Vai ter que sair, irmão. Você vai ter que sair. Eu vou usar o Fassol na próxima batalha. Esse velho aqui não é bom, cara. O Fassol é bem melhor pra tancar e fazer coisas. Eu tô com 11 pontos. Eu acho que eu vou upar a filha, né? Essa habilidade dela de ruptura é muito legal. A habilidade da Odlife é até que boa, mas a da menina é ok. Deixa eu ver. A do Viking aqui, só 15 pra promover, né? Vamos upar a menina. Deixa eu ver. A ruptura agora tá em nível 2. Vai dar 2 de dano. Ótimo. Isso vai ajudar muito a matar Dredgers, não é? Os Dredgers vão se ferrar muito agora com essa habilidade. Força. Eu acho que força é a melhor coisa que pode pegar pra ela. Porque como ela tá sempre longe e ela nunca é atacada, força é a melhor coisa que ela pode ter. O que que é isso aqui? Pontos disponíveis? Ah, tá de sacanagem comigo. O personagem tinha ponto disponível e eu não sabia. Ah, esse jogo é muito troll, galera. Tira um aqui. Bota um desse aqui. Porra, o jogo... Eu não coloquei pontos nele no episódio passado? Que estranho. Acho que eu deixei de colocar. Eu fui burro, provavelmente. Deixa eu ver um negócio aqui. Ninguém mais tem ponto disponível. Ok, vai todo mundo cair na porrada aqui. O Égio. Ah, o Égio poderia vir, não poderia? No lugar do Façol. É bom ter um gigante, tá? Eu prefiro ter um gigante do que ter o Égio. Por mais que eu adore o Égio, mas eu prefiro ter um gigante. Pra poder tapar o caminho dos inimigos, né? Vamos lá. Fight on the Bridge. Quando você se aproxima no terceiro dia, os guerreiros estão mais desordenados do que nunca. Onde está Façolt? Você pergunta a um dos Varls de passagem. Não sobreviveu. Responde ele. Dreads estão quase na entrada da ponte. Repelidos com dificuldade, sua mente começa a vagar por lugares obscuros. O Façol morreu. Você volta à realidade quando percebe que todo o exército de Varls está olhando em sua direção. Iver passa, se afastando lentamente com um machado enorme em suas mãos. Ele se dirige em direção à ponte. Iver, você grita. Mas ele não responde, lançando seu machado em direção ao Dread mais próximo, antes de o chutar para fora da ponte. Vamos lá, ele grita para a Horda Negra. Praguejando, você se apressa para se juntar a ele no combate. O Façol morreu. Caralho. O Iver está vivo. Sem braço. Mas ele está aqui com a gente. Caraca, velho. Eu tenho pontos disponíveis para ele. Vamos colocar força, né? O Iver não usa mais escudo? Ah lá, mano. O Ariete. Caraca. O Iver agora empurra, mas não usa... Ele não tem mais o escudo dele, cara. Ele tem 12 de defesa só. Mano, o Façol morreu na batalha. Não pude fazer nada. Beleza. Aqui só tem inimigo de longo alcance. Talvez seja mais fácil agora. Deixa eu vir até aqui. Não vale a pena. Só tem inimigo de longo alcance aqui mesmo. Vamos trazer essa luta. Esse cara anda até aqui. Esse cara anda até aqui. Eu vou andar. Eu vou ficar aqui. Dá para eu tacar raio ali? Caraca, o Mender está com pouquíssima vida, cara. Vamos manter ele bem recuadão aqui para ele não morrer. E o Façol... Façol é o outro, cara. O nosso querido Iver só pode lutar porque... Curaram o braço dele, né? O Mender curou o braço dele. Senão ele não poderia lutar não, doido. Por enquanto eu não vou usar nenhuma flecha de atordoamento da... Da Odwis. Mano, isso é muito chato. Eles ficam tacando pedrinha na gente. Isso aqui é chato. Vamos ficar aqui. Pronto. Protege aqui. Vai ficar tacando pedrinha na gente não, porra. 14 de vida. 10. 9. Eu não posso sacrificar o cara. Tudo errado aqui. Vamos lutar direito aqui. Para não perder. Para não perder o cara. Vai tomar. Toma. Tem que reduzir o dano dele devagar. Beleza. Tirou a armadura. Esse Mender aqui... Vamos vir aqui. Vou ter que vir para cima com o Mender agora. Quem é o próximo? O próximo é o dali. Depois dele vem quem? Depois é aquele ali. Depois. Esse aqui de trás. Vamos bater nesse aqui de trás. Vamos. 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 Vamos vir aqui com a menina. Não tem nada que eu possa fazer ali. Só aqui. Vamos reduzir sempre a vida. Porque é a fonte de dano deles, né? Ó. O grandão vai ter que apanhar aqui. Agora eu posso bater nesse grandão aqui. Mas primeiro eu vou jogar essa flecha aqui para atordoar. Veio para cima e vai apanhar, trouxa. Beleza. Eles estão tendo que tirar a armadura dos personagens agora. Ó. Vamos bater no grandão com o cara aqui. Toma. Pronto. Acabamos com a vida dele. Pronto. Agora eu venho aqui com o Ivor. Ivor the bonus. Toma. Toma. Deu um de dano em todos eles lá atrás. Gigantão com essas habilidades, ó. Gigante topzera. Mata aqui. Derruba esse aqui. Oito. Olha. Vamos lá. Raios. Toma. Quatro. Ficou com quatro de vida. Ah lá. O cara nem dano dá no nosso viking. No lourinho. Ah. Deixa eu ver o próximo a apanhar esse aqui. Vai tomar. Eu quero que eles fiquem juntos para eu poder acertar eles com o máximo de precisão, né? Deixa eu vir aqui. Ah. Oddleaf. Tem oito. Oito. Tem mais armadura que a menina. Vem para cá. Eu prefiro acertar esse daqui da frente e tirar o dano dele do que perder vida para ele depois. Caraca. Que cara chato, velho. Olha o ataque dele. Cinco. Deixa eu ver. Eu vou me livrar dos inimigos de longo alcance primeiro. Morre logo. E depois eu me livro desse corpo a corpo aqui. Cara, para de bater no Mander, velho. Chatão. Vamos lá. Toma. Três. Cinco. Olha. Aqui está todo mundo vivo. Dá para bater nesse cara aqui. Vamos usar isso aqui para diminuir o máximo o dano dele. É impressão minha ou ele tentou matar o Mander aqui? Ah. Porra. 60%, cara. Ah. Morre. O Mander vai morrer, cara. Ou ele não vai matar ninguém, o bicho? Não matou ninguém. Carai. Que sorte a nossa, hein? Caraca, velho. O Mander não morre não, é imortal. Agora o Mander está morto, quer ver? Vamos vir aqui. Duvido que ele sobrevive. Sobreviveu por causa do cara. Maluco. Por causa do cara aqui, protegendo ele. Morre. Caraca, não matou não o Mander. Vamos passar. Eu não vou matar com esse cara aqui. Eu nem vou matar com o Mander, porque ele já tem cinco níveis. Eu vou matar com a filha. Deixa eu ver. Não dá, não? Não dá para matar com ela, não. Com a Odlife também, eu não quero matar. Eu vou matar com o Ivern. O Viking já matou o suficiente aqui. Eu vou matar com o Ivern. Vem lá. Vamos lá, Ivern. Até pegar nível. Eu quero promover o Gigantão. Cara, o bicho com o braço só vem lutar, cara. Valentia. Eu acho que ele não vai aparecer que ele foi promovido, porque ele já upou, né? Chega disso, Jemmy Iver, que parece ter acordado desse pesadelo. Isso não está nos levando a lugar nenhum. Você o segue à medida que ele sobe as escadas e abre as portas do grande salão. Ih, maluco. Ele vai brigar com o cara. Ele vai brigar com o Jorundi. Invar, fico feliz em ver que você está bem. Você tem a certeza que nota nervosismo na voz do rei. Jorundi chega. A luta não pode ser ganha. De novo isso? Essa ponte nunca cairá durante o meu reinado. Você deixaria toda a nossa raça ser destruída? Todos nós morremos um dia, Invar. Não preciso dizer isso a você. Não surgirão mais Vars amanhã. Nem daqui a mil anos. A partir de agora somos o que resta. E eu não destruirei o que fizemos. Quando morrermos, você não deixará nenhum rastro nosso para trás? Como se nunca tivéssemos existido? Eu sei disso, mas sua voz é uma entre muitas. Eu sei que os Vars são iguais. Os dias de Kendry terminaram. Eu pedi a esses Vars, que são todos os que restam no mundo, para me seguirem e viverem mais um dia. Maluco. Quem você pensa que eles vão escolher? O ambiente no grande salão fica tão pesado que quase sufoca. O silêncio perdura. Vamos lá. Leve o Mander e destrua a ponte. Faça isso e saia. Pegue quem quiser se juntar a você e não voltem à minha cidade. A aliança entre homens e Vars acabou. Antes de Jorundi terminar sua frase, Iver já está quase saindo pela porta. Porra! Porra! Mano, não queria que o Fassol tivesse morrido. Liderados por Iver, os Vars atacam os Dredges uma última vez. Até existir espaço para Iver tomar posição e começar a lançar raiz nos suportes da ponte. Logo, a alvenaria, que é uma confusão e está completamente destruída, começa a ceder com seu próprio peso. Vars e Dredges fogem para escapar do colapso. Quando a poeira assenta, existe um enorme fosso entre você e os furiosos Dredges. Eles não irão passar por aqui. Você já tem o que queria, diz Jorundi. Vai embora. Se eu encontrar homens ou Mander de novo, será por pouco tempo. Aving te diz que Juno estará esperando por nós em Sighorn. Apesar do fim da ameaça imediata, muitos Vars se juntaram a Iver em vez de seguirem Jorundi. Você parte com uma longa caravana a seu encargo. Meu amigo. Capítulo 6, acabou! As colinas dos nossos ossos. Cara, eu vou encerrar por aqui, galera. Caramba, meu sonho de fazer um capítulo por episódio foi possível. Vamos vir aqui. Eu não tenho comida, nem suprimentos. Tenho absolutamente nada. Deixa eu ver aqui os heróis. Heroes. O Iver matou 10. Cupou bastante. O velho tá aqui comigo. O velho tá com a gente. O Fasolt morreu, coitado. Os outros guerreiros da luta caravana, como o Hakon, eles não estão com a gente. Bom, eu não vou poder gastar... Eu não vou poder gastar... Eu não tenho como comprar suprimento, né? É complicado. Bom, eu vou encerrar por aqui. Obrigado por terem assistido. Esse foi Banner Saga. Meu sonho de fazer um episódio por vídeo... Tá se realizando, cara. Eu pensei em fazer isso desde o começo, mas... Capítulo 3 foi bem grande. Fui!